Depois das atualizações que vieram ontem e antes de ontem, ficou escrito nas menores linhas do contrato uma mudança polêmica na solo que a Behavior achou que a gente não ia notar. Porém, o que eu não estava esperando era o número de pessoas que são contra essa mudança, até mesmo as pessoas que suplicavam por uma melhora no solo kill, elas acharam que isso ia deixar o survival forte demais. Calma, deixa que eu vou explicar. Ontem saiu um novo passe e antes de ontem veio a atualização que trouxe o homem do belo olho. E nas patch notes desse último update, lá embaixo escondido como quem não quer nada, estava escrito assim. Problemas conhecidos, o progresso do gerador não está sendo exibido nos indicadores para atividades de sobreviventes. E bum, lá estava o Scott de Andy fazendo seu vídeo para explicar que essa mudança vai ser forte demais para o solo kill. O mesmo cara que defende que o solo é a pior experiência do jogo. Calma que eu não estou julgando ele, pois eu provavelmente já fiz a mesma coisa. E ao mesmo tempo, outro youtuber que eu adoro, o Coconuts RTS, estava dizendo que aparentemente os japoneses estão preocupados que os jogadores de killer vão quitar do jogo por causa de uma mudança que nem veio ainda. Mas peraí, peraí, o que significa essa mudança mesmo em Profits? Essa suposta nova mecânica, ela promete dar informação do progresso dos geradores para os sobreviventes através do HUD. Ou seja, no canto inferior esquerdo, não só mostraria quem está fazendo gerador, como também qual a porcentagem do mesmo gerador. E calma que a Behavior já explicou que o objetivo dessas mudanças é diminuir a diferença entre a experiência do Survival Solo com a experiência do SWF, que são jogadores em party. E já que muitas pessoas concordam que a experiência do Survival Solo pode ser uma das mais frustrantes e decepcionantes do DBD, tentar melhorá-la não deveria ser nada controverso, certo? Errado, chablauzinho. Absolutamente qualquer mudança do DBD pode sim ser controversa. Porém, para ser advogado diabo, vamos pensar rapidinho quem é que sofre mais com esse tipo de mudança. Com o Survival Solo mais forte e o SWF com mais informações, você já sabe onde eu quero chegar. O Killer, teoricamente, teria partidas mais difíceis, pois os sobreviventes teriam mais informações, correto? Não necessariamente, chablauzinho, pois você já viu o pessoal do Solo, certo? Tem gente que não sabe nem fazer gerador ainda. Por mais que hoje em dia seja bem mais comum encontrar os Brothers que sabem lupar os Killers, ainda temos abundância de jogadores mais casuais e imersivos, o que não tem nenhum problema. E eu diria que os Killersmans concordam, já que esses vão ser os mesmos jogadores que vão ser amassados por eles, pois mesmo com informação extra, provavelmente eles não vão conseguir fazer muito uso dessa informação. Bem, tá certo que talvez eles achem um gerador que tava 9-9 antes dele regredir total, mas qual mínima ou grande será essa diferença, a gente só vai saber mesmo quando a mudança vier. Porém, voltando ao ponto principal, isso aqui ajuda o Survival Solo, que era o objetivo da atualização. Beleza, mas digamos que ninguém da comunidade concorda e a Behavior não vai trazer essa mudança. Por mim, se pudesse mudar esse negócio de saber o progresso dos genes, para saber quando o sobrevivente tá agachado por mais de 5 segundos, ou dentro do armário, eu aceito também. Eu sei, geral vai curingar, mas ao menos tu tem uma ideia do que o Dwight vai tá fazendo. Olha, isso não necessariamente seria para melhorar o Solo Kill, mas para você fazer aquele sedex bolado, sem peso na consciência. Se bem que no fim das contas, até que isso realmente vai melhorar o Solo Kill. Brincadeiras à parte, realmente nós temos jogadores de Killer preocupados com essa atualização. Segundo o vídeo do Coconuts RTS, os jogadores japoneses estão com medo dos Killers começarem a quitar em massa com essa nova atualização. Cara, na moral, eu acho muito fofinho esse sentimento dos japoneses se preocuparem com a saúde do jogo. E é um medo válido achar que os jogadores vão quitar, pois isso realmente acontece. Mas a Behavior já avisou que é um constante processo de balanceamento, e que se por um acaso os sobreviventes ficarem com informações demais e fortes demais, o lado dos Killers vai receber algum buff. E eu sei que essa frase causou um frio na espinha dos jogadores de Survivor, mas é exatamente esse ponto que eu queria chegar desde o começo do vídeo. Boa parte da comunidade do DBD, eu incluído, sempre vai fazer drama com qualquer mudança por menor que seja, muitas vezes antes mesmo dessa mudança vir. E o que eu acho mais interessante de observar é que a Behavior tá seguindo o que a galera tá pedindo bem mais à risca do que antes. Eu vou dar agora um exemplo pra refrescar a sua memória. Quando os Killers estavam desistindo do jogo, pois os sobreviventes estavam dominando com Dead Hard, DS e sei lá o que, os devs buffaram o lado dos Killers. E isso acabou causando um caos imenso na comunidade, com geral dizendo que ia quitar, pois o seu lado não foi buffado e blá blá blá. Beleza, agora todo mundo reclamou que o Solo Kill estava uma merda há anos, a Behavior escutou que está implementando mudanças para deixar o Solo mais tolerável e o pessoal tá reclamando que agora os Killers não vão fazer nada e blá blá blá. Tá vendo como o bagulho é sem nexo? É um ciclo infinito. Calma, guys, o Chablauzinho tá até nervoso aqui com o espelho tudo arrupiado. Vamos ver quando é que vem essa atualização e a gente opina quando ela vier. Se é que ela realmente vai vir, depois que o pessoal já fez um drama, é capaz da Behavior voltar atrás. Moral da história, boys and girls, cuidado com o que você pede. E se você pedir uma coisa, pelo amor de Deus, tenta ver o lado positivo. Enfim, o passe chegou ontem, pra quem não sabe, então tá na hora do grind. E quase todas as mudanças da nova atualização são ditas no vídeo que tá na sua tela. Agora, só faltou dizer que o adepto de Killers tá mais fácil. Eu esqueci, foi mal, mas espero que você não esqueça da sua água, nem dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.